Estou me explica o seguinte, vamos supor, estou entrando agora, eu sou investidor que hoje só faço investimentos na bolsa ou renda fixa e tal, mas quero começar a investir em criptomoedas. Qual seria a primeira criptomoeda que você indicaria eu entrar? Talvez, eu acho que é o Bitcoin, mas eu quero ouvir de você. E qual percentual do meu patrimônio que você me aconselharia a entrar? Sou iniciante, estou chegando agora. Beleza, eu aconselharia você investir num curso ou ver vários vídeos no YouTube sobre o que é o Bitcoin, entender a natureza do Bitcoin. Na minha opinião, eu investiria 100% em criptomoedas, não investiria em empresas. Por quê? Porque para mim não vale a pena eu ganhar reais ao longo do tempo, porque um milhão de reais no futuro pode valer 100 mil reais de hoje ou 10 mil reais de hoje, a gente não sabe. e tem muito risco. Na minha opinião, cripto não tem o risco que a moeda normal tem. Ou seja, é um outro viés, né? Porque a galera geralmente indica 5% em cripto, né? Por causa do risco. Na verdade, você tem mais risco, dependendo das boas intenções de um governo e de governantes, para valorizar a tua moeda ou depreciar a tua moeda. E isso eu acho que no mercado cripto você anula essa questão. E segundo, você entra em ativos que você não opera só no Brasil, você opera no mundo inteiro. Então, se o interesse mundial aumenta, você ganha muito valor com isso. Mas você não acha importante... O quê? Desculpa, né? O podcast é assim, de vez em quando a gente dá uma cortada, sabe como que é? É aquela coisa, ainda mais irmão, né? Que tá acostumado, daqui a pouco voa um copo, bola... Você não acha importante? Isso eu acho legal falar, o iniciante tem uma reserva de emergência, ao invés dele colocar tudo em cripto? Sim, porque ele vai ter que... Eu sempre digo assim, ó, mantenha 50% de uma moeda estatal, que é tipo, ah, dólar ou real, vamos dizer. De preferência, converta todos os reais que tens em dólar. Esse é um ponto que eu acho interessante, porque você tá pegando uma moeda estatal mais forte, mais fortalecida, e que é mais comprada no mundo todo do que o próprio real. E ficaria 50% no início, né? Por quê? Porque, no início, você tem que aprender a lidar com uma coisa que ninguém sabe lidar desde o início, que é a volatilidade. Nós nos criamos numa cultura, principalmente ocidental aqui, que é o seguinte. A gente tem o costume de ser pego pelo braço e ser orientado, ao longo da nossa vida, de como nós devemos agir e o que nós devemos fazer. Por exemplo, desde criança a gente entra numa escola. Na escola a gente aprende como atar um tênis. A gente sabe que de tal série a tal série a gente vai aprender português, matemática e assim por diante. Você tem roteiros, a tua vida vira um roteiro. Ou seja, você sabe que entrando na faculdade, no primeiro semestre, você vai estudar tais cadeiras e você vai seguir uma sequência lógica. Quando você chega ali nos 23, 24 anos formado, você não tem mais nenhuma pessoa ou entidade te dizendo o que você deve fazer. A própria sociedade diz, ah, você deve agora abrir um negócio ou trabalhar para alguém, conseguir um emprego. Então, você sempre é direcionado a ter as coisas mais ou menos preparadas na tua cabeça, como se fosse uma estabilidade, assim. Você vem em busca da estabilidade, né? A gente é criado para entender que o mundo tem que ser estável, que a sociedade tem que funcionar de forma estável. Você faz a creche, depois da creche a escola, o primário, depois do primário lá você faz o secundário, aí você faz o superior, faz a especialização e aí você segue toda aquela cartilha, né? Aquele roteiro para depois de 30 anos de idade começar a fazer dinheiro. Então, começar a ter aquela vida de adulto, com família, aquela história, né? Você cria a dívida para ter as coisas. Então, a nossa cultura é muito assim, cara, você tem que financiar para você comprar a tua primeira casa, você tem que financiar para ter o teu carro. Então, você tem um mecanismo de estabilidade que tudo vai acontecendo num roteiro lindo e maravilhoso, só que a natureza não é assim. A natureza, ela é o contrário, ela é que nem o batimento cardíaco. O batimento cardíaco, a linha vem reta, ela vem para baixo, depois vem para cima, vem para o lado novamente, vem para baixo, vem para cima. Ou seja, a nossa vida, ela é caótica e ela oscila. E as coisas não funcionam da forma como queremos, mas da forma como temos que aceitar que elas acontecem. Então, quando você mexe com o mercado cripto e você entende que a volatilidade faz parte da vida, você tem que mudar a forma como você enxerga o mundo. Então, um cara que investe em cripto mais de um ano, mais de dois anos e está só em cripto, ele enxerga o mundo de uma forma completamente diferente da galera que segue a cartilha da estabilidade. E aí você, o mercado cripto nada mais é do que ele te ensinar a você lidar com a vida, tá ligado? Ela é que nem estoicismo. Você começa a aprender a se preocupar só com coisas que você tem controle e as coisas que você não tem controle, como a volatilidade, você tem que aprender a lidar com ela. Senta e respira, porque senão... Outro dia, esses tempos aí que o Bitcoin saiu lá dos quase 60 mil dólares, não, mais até, acho, né, chegou a bater, para 28, 27 mil dólares agora, em maio, junho, né? Aí meu amigo me ligou e falou assim, André, desesperado, pô, e esse Bitcoin, cara, o que está acontecendo? Você falou que era legal e tal, eu já queria me culpar que o Bitcoin estava caindo. Já queria vender. Mas tem uma forma de você eliminar a volatilidade do Bitcoin, eu vou ensinar a vocês. Que boa, eu quero saber isso. Porque me perguntam muito para a gente, sabe, Augusto? Primeiro, como lidar com essa... Mentalmente, como lidar com essa questão, que o Bitcoin é muito volátil. É por causa da estabilidade que a gente está na nossa cabeça, no nosso inconsciente. A gente quer que a gente compre e o negócio fique subindo sem parar. Só em linha reta, exato. Só em linha... Que ninguém realize lucro, que ninguém faça nada. Só que você sofre porque você vê... Tipo assim, ah, eu tinha 40 mil dólares, agora eu tenho 20. Eu não consigo aceitar essa condição de perder 50%. Mas, na verdade, tu não perdeu. Na verdade, se tu comprou um Bitcoin a 20 mil dólares ou a 40 mil dólares, tu tem ainda um Bitcoin, porra. Se você não vendeu, você não liquidou. Você não perdeu nada, né? Exatamente. Vai vendendo no desespero, né? Agora, na verdade, tu não pode vender Bitcoin. Porque a história mostra. Cara, tu não pode rejeitar um histórico de 11 anos dessa merda subindo 9 milhões de porcento. E você quer ser o pica das galáxias de querer vender, comprar topo e vender fundo. Não tem isso. Não, é isso que eu ia te perguntar. Como é que tu elimina a volatilidade? Isso é muito importante. E qualquer brasileiro, em 4 anos, pode mudar de vida com essa informação que eu vou dar. Cara, estabelece uma bosta de uma estratégia que é o seguinte. Ao invés de você ficar fazendo day trade, focando em trade, compra e venda. Cara, decide assim. Meu, eu ganho 4 mil por mês. Me sobra 500 reais por mês. Aí, com 500 reais, tu vai lá. 500 reais, tu divide... 400 reais, vamos lá. Sobra 400 reais. Cara, divide 100 reais por semana. 4 semanas dá um mês. Compra essa merda, quarta-feira, todo dia, ou na segunda, ou na terça. Tanto faz o dia. Mas estabelece um dia fixo, semanal. Você vai ter momentos que você vai comprar Bitcoin na alta histórica. Você vai ter momentos que você vai comprar na baixa histórica nessa estratégia. Ao longo do tempo, se você pegar uma linha logarítmica, que é colocar escala percentual, você vai ver que o Bitcoin sobe numa linha de 45 graus de alta nos últimos 12 anos. Ou seja, é isso que vai acontecer se você comprar topo e fundo, uma vez por semana, toda semana, você comprar, independente do preço. O teu dinheiro, ele vai subir na mesma crescente que o Bitcoin ao longo do tempo. Porque ele vai seguir a demanda e a escassez do Bitcoin. Ela vai sempre ter essa linha 45 graus. Ela sempre vai ter essa linha de crescimento. Porque a demanda sempre aumenta. Sim. E aí, quatro anos mais tarde, tu não vai acreditar em quanto tu vai ter. Ou seja, não tenta acertar o preço, né, Augusto? Não tenta acertar o preço. Simplesmente entende o fundamento do ativo. Entende que um Bitcoin vale muito mais do que a merda do teu real, que tu tá preocupado de perder. Meu Deus, eu tô preocupado de perder 50% do meu patrimônio em reais. Foda-se o real, velho. O real, ele vai valer absolutamente nada daqui a 20 anos. Nada. Zero. Zero é o suporte mais forte do real. Eu brinco, né? Mas assim, o real, cara, as pessoas estão preocupadas. Ah, daqui a 30 anos eu vou ter um milhão de reais. Cara, daqui a 30 anos com um milhão de reais você não vai comprar porra nenhuma, cara. Dependendo do que o governo for fazer. Cara, um milhão de bolívaros venezuelanos não vale nada hoje. É verdade. E tu se preocupou em juntar essa merda. Então o que acontece? Tu tem... Eu não entendo a cabeça das pessoas. Que elas não entendem como funciona o dinheiro. Se você tem pessoas no mundo todo, numa crescente, acreditando num criptoativo que tá subindo 9 milhões de por cento em 11 anos, por que que raios você acredita que as pessoas do nada vão deixar de acreditar nessa moeda pra começar a acreditar numa moeda estatal, pô? Eu fico doido com isso. Eu vou até embora. Não, não, não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É um assunto que todo mundo quer saber. Por quê? Pegando o seu gancho. De vez em quando eu... É o seguinte. Aqui eu vou contar a verdade pra você. Nós temos um roteirinho que a gente dá uma copiada. Só que às vezes tem a pergunta do André antes e a minha é depois. Só que às vezes eu já tô pegando o teu gancho e aí eu dou uma interrompida. Sabe como é que é? É assim. É mais ou menos assim. Mas depois os irmãos se exoram. Ah, no final tudo... No final tudo dá certo, né? Irmão é assim. E ele é meu sócio, é meu irmão, é tudo praticamente. Psicólogo, é assim mesmo. Pegando o seu gancho, o que significa inverno do Bitcoin? Inverno foi uma palavra que eu criei de brincadeira porque eu tava assistindo Game of Thrones. Vocês já assistiram mesmo? Já. Você adora game, né? Eu vejo suas artes, é muito legal. Eu sou bem nerd, assim. E nerd tem tudo ainda, né? Eu tenho até que fazer, até dar uma corrida na academia aí pra dar uma achada. Mas eu sou bem nerd e na época eu tava assistindo Game of Thrones. E o Game of Thrones tem um período que o pessoal fala assim, winter is coming, né? O governo está chegando. Quando a gente, no ciclo do halving, né? Como a gente sabe que, que nem tu falou, Copa do Mundo, né? Tu sabe que há quatro anos vai ter. E a cada quatro anos são emitidos menos Bitcoins, cai pela metade o número de emissão de Bitcoins, você sabe que você tem uma estrutura de potencial de valorização do ativo à medida que ele vai tendo mais escassez a cada quatro anos. E o mercado cripto, ele tem um comportamento, que é o seguinte. Um ano ele fica andando de lado, ali o preço meio que lateralizando, quedas e altas infinitas, né? No segundo ano ele tem o início de uma alta e no terceiro ano uma alta muito forte, que é o ano que nós estamos, que é 2021, que é uma alta exponencial, né? Que é aquela alta que aparece na TV Globo, que é o Bonner falando de Bitcoin, que é aquela história, né? E depois todo mundo esquece do Bitcoin, quando o mercado começa a realizar o lucro. Bom, no Bitcoin a gente tem a seguinte programação, a cada quatro anos nós temos valorização. Quando falta 800 dias para o próximo halving, que é daqui ali para janeiro, para fevereiro, nós temos um fenômeno que é geralmente a realização de lucro das pessoas que entraram lá quando o Bitcoin estava com 3 mil dólares por idade, 100 dólares por idade. Essa galera começa a realizar. E aí o mercado entra em tendência de urso, né? O que a gente chama de tendência de urso? Porque o urso no mercado financeiro, ele representa o animal que ataca de cima para baixo, né? Porque o urso ele ataca... Ele vem assim com as patas e ele ataca assim, né? Já o boi, o boi que representa a alta, né? Ele vem e ataca de baixo para cima. O touro. O touro, né? O boizinho brabo. Ele vai... O boizinho vem e ataca de baixo para cima. Então, quando a gente... No mercado cripto, nós temos o período urso. E o período urso eu apelidei carinhosamente de inverno cripto. Mas o que a pessoa faz nesse inverno? Que é quando a pessoa começa a se recolher. A pessoa não se expõe tanto ao risco. Talvez não comece a comprar Bitcoin toda semana, naquele primeiro momento de grandes quedas e grandes realizações. Dá uma equilibrada. Dá uma esperada. E comece a voltar um pouquinho mais para dólar, um pouquinho mais para real e dá uma segurada por um tempo. Por quê? Porque geralmente ele desvaloriza uns 80% do topo histórico. Então, vamos imaginar... Esse momento que nós estamos hoje, vivendo agora, é considerado um inverno? Não. Agora é bull market. Agora é mercado do topo. Agora é o verão. Agora é o verão cripto. Putaria generalizada. Bebida. Bebida, vodka com Red Bull. Aquela loucura assim. O cara sai zonto. E dá-lhe Bitcoin para pagar. Isso. E aí o primeiro semestre desse ano foi a nossa balada. Lá em Jurerê, internacional. Sete horas da manhã termina a festa. Terminou agora em maio. Um pouquinho a balada deu mais esfriada. Terminou. O segurança ligou a luz da balada. Todo mundo foi embora para casa. Só que agora é o after, né? Porque a galera se organizou, não. Fazer uma festa agora no Beach Club House aqui. Sete horas da manhã vai começar a rave. E nós estamos na rave. E depois da rave vai dar acalmada. Então, acho que nós estamos na rave agora até meio dia. Chegou meio dia, vai todo mundo na casa da mãe tomar um chá. Que é ano que vem. Que é para dar uma relaxada, né? Que é para dar uma relaxada. Quando acaba o estímulo financeiro da impressão infinita de dinheiro, que vai acontecer no ano que vem. Quando os Estados Unidos começaram a querer controlar a inflação, que estava desenfreada. E vai começar a levar a taxa de juros novamente, fazendo com que tenha uma pequena recessão. Aumenta um pouquinho de desemprego. E aí os ativos começam a dar mais esfriada. Os mercados voláteis como um todo. Não só Bitcoin, mas os mercados voláteis como um todo vai dar mais esfriada. E aí por causa desse esfriamento, que eu chamo de inverno cripto, né? Que o pessoal vai se recolher um pouco mais. A galera, os institucionais grandes, eles vão focar em comprar aí dívidas americanas. Por exemplo, a título do Tesouro Nacional Direto lá dos Estados Unidos. Eles vão focar nesses mercados. Eles vão entrar na proteção. E aí inevitavelmente vai acontecer com o mercado cripto. Porque o mercado cripto é muito especulado para fazer dinheiro. Ele é muito especulado com a volatilidade, né? Ele tem toda essa beleza fundamentalista, né? Só que a maior parte das pessoas que praticam esse mercado, infelizmente, ainda praticam não pelo entender que é o próprio dinheiro, mas sim pela diversificação de investimento para agir como se fosse um investimento tradicional mesmo.